O senhor Luiz, ele tá ganhando um automóvel no valor de 38 mil reais. O senhor vai querer ficar com um automóvel, o ônibus ou vai querer ficar com dinheiro, senhor Luiz? Não, eu vou querer ficar com dinheiro porque eu não tenho condições de dirigir mais. Pra dirigir tem que ter boa saúde, eu não tenho. Com esse prêmio que o senhor vai receber de 38 mil reais, vai resolver todos os seus problemas? Vai. Eu falei pro meu irmão comprar pra mim, ele comprou. Então foi você que adquiriu o certificado aqui pro Luiz? Foi eu mesmo. E adquiriu o certificado por quê, João? Para ajudar o hospital do câncer. Estamos no bar do Toninho e aqui foi vendido o certificado que trouxe pra Lavras um prêmio de 38 mil reais, né Toninho? Isso mesmo. E qual que é a sensação de trazer um prêmio desse pra cidade lá? Ah, muito bom. Só alegria, né? Só alegria. E qual que é o endereço aqui, Toninho, pro pessoal vir adquirir o certificado? Rua Chagas Dória 492. Tá em mãos aqui, senhor Luiz? Segura pra gente aqui esse cheque no valor de 38 mil reais. Tá trazendo alegria e vai mudar a vida do senhor? Demais. O Super Minas Cup melhorando a vida de todos. Se eu confio, e eu também, com o Super Minas Cup, bom é fazer o bem.